Vocês se lembram o jogo de estreia de Dorival Júnior nessa passagem pelo Flamengo? Sim. Lembram? Opa! Inter no Beira Rio. É verdade. E estamos curiosos para saber qual vai ser o diálogo amanhã na beira do campo entre Mano Menezes e Dorival Júnior. Porque lá no turno, na estreia do Dorival, a conversa foi essa. Coloca no ar aí. Coloca no ar. Vai com o time desfalcado. Tem seis desfalques no time do Inter. E para a gente começar o vídeo, eu tenho uma dica especial para você nessa rodada. Olha só. Salve, salve, nação! Este vídeo tem o apoio da 1xBet, a melhor e maior casa de aposta do mundo. A 1xBet é parceira de Barcelona, Chelsea e Liverpool. Use o nosso cupom de desconto e ganhe 100% de bônus. Por exemplo, se você depositar R$ 100, você recebe R$ 100 de bônus. Se você depositar R$ 50, você recebe R$ 50 de bônus. Está no primeiro comentário fixado o link em nosso cupom. 1xBet, a melhor e maior casa de aposta do mundo. Aproveite o nosso cupom. Está no primeiro comentário fixado. Não perca essa oportunidade nesta rodada agora do Campeonato Brasileiro. Dito isso, créditos de vídeo é da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Canal aqui do YouTube. ESPN Grupo Disney. Sem perder tempo, cara. Vamos para o vídeo. Simbora. O que foi, Fabrício? O seu sonho é ter o Zico no programa, Fabrício? Olha! Ah, com o tapete e a menina preta. Então vamos tentar realizar o sonho do Fabrício. Com certeza. Outro que isso aí já... O Galo vai estar com a gente. Falando em Zico, a gente lembra de quem? Flamengo. E lá está no telão. Gabigol. Jogador histórico do Flamengo. Que amanhã estará em campo contra o Internacional 21 e 30 no Maracanã. Além de precisar melhorar a sua posição no Campeonato Brasileiro, para ficar ali na zona de classificação para os grupos da Libertadores, o Flamengo vai enfrentar o Inter amanhã com a sua força máxima. E dentro do planejamento, será o último jogo antes da final com o Corinthians que o Flamengo fará issozinho. Aí o planejamento está corretíssimo. Mesmo porque está em casa, né? Está no Maracanã. Não tem desgaste de viagem. Aí você vai viajar para jogar contra o Cuiabá, para voltar, para ir para São Paulo. Então está corretíssimo. Tem um tempo de recuperação. Jogou sábado contra o Bragantino. Vai jogar quarta à noite. Domingo, segunda, terça, quarta ainda. Deu tempo de recuperar, deu tempo de planejar e de botar o time que... O Dorival falou que ainda não tinha o time ideal, né? Ele falou isso, né? Falou. Mas tem, mas tem. Mas tem. Dorival, meu parceiro. Eu vou botar a minhoca na cabeça do Vitor Pereira. Parabéns, Dorival. Faz um trabalho sensacional. Mas tem o time, né? Santos, Rodinei. É só olhar para as escadas. Olha o reporte da teatro. Olha aqui, ó. Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz. Tiago Maia, João Gomes, Zé, Bertão Ribeiro Arrascaeta, Gabigol e Pedro. É o time que joga amanhã. Olha aí. Olha aí. Seleção. É o time que joga, aí segura, bota o malvadinho. Sábado, sábado. Maracanã cheio. O Flamengo tendo que jogar bem também para vencer um adversário complicado que é o Internacional do Mano Menezes. Então, é um ótimo pré, né? Aí uma semaninha para a decisão. É, aí uma semana para se preparar para a decisão, recuperar jogadores. Tem o Arrascaeta com um probleminha no pubis. Então, assim, o Arrascaeta estará em campo amanhã, mas depois tem um tempo, né? De uma semana para se recuperar, estar em... Tem o Fabrício da Fial vai loucura. É isso. No cafezinho, ele falou de novo comigo da preocupação dele. É? A primeira pergunta dele. Ele não me deu boa tarde. Ele não perguntou se eu estava bem. Eu vi o Arrascaeta na banheira de gelo. Ele olhou para mim e falou assim, João Guilherme, como está o pubis de Arrascaeta? Eita! Eu falei, segundo informações, não está sem por cento. Mas está melhorando. Ele falou, não, é uma boa notícia. Ele está um pouco preocupado com essa situação. Então, o Flamengo amanhã colocará em campo o time considerado principal antes da final contra o Corinthians, que será na outra quarta-feira. O Internacional, que é o vice-líder do campeonato, deverá ter Kehler, Bustos, Vitão, Mercado e René, Lisieiro, Ebenilson, Depena, Maurício, Pedro Henrique, que vem se destacando aí no campeonato, e o alemão. Esse aí deve ser o Colorado amanhã para encarar o Flamengo no Maraca, professor Calçadinho. É, e o jogo para o Inter é maravilhoso, né? Só que tem o Flamengo inteiro do outro lado. Maravilhoso porque o Inter, numa colocação muito boa, medindo forças com uma equipe que tecnicamente ela sobra, né? E o Flamengo, olha, tem que olhar para este jogo e pensar no mês de outubro. Ele tem três finais no mês de outubro. Tem na outra semana. Então, dá tempo de todo mundo respirar, tá inteiro. Na outra semana é Corinthians, passa uma semana Corinthians. E o que acontecer nessas duas finais aqui vai cair lá na frente no dia 29. Então, ó, é Inter, Corinthians, Corinthians e Atlético Paranaense. São jogos em que isso muda a vida do Flamengo, muda a vida do Dorival. E dependendo do resultado, se der a lógica, que é o time mais forte vencer, o Flamengo sai com dois títulos. Mas o futebol não é essa disputa assim, né? E aí está a graça no futebol. É, está a graça. Você não mede isso. Você não sabe... Porque é o seguinte, a gente está falando do Flamengo, Flamengo, Flamengo... Mas tem um Atlético Paranaense que está quietinho, só esperando e já... E eliminou o Palmeiras. Exatamente. Que era o favorito. E já enfrentou o Flamengo, assim, bastante para entender os mecanismos do que pode, deve, precisa e também do que não consegue fazer. E é o monstro Filipão, né? É o gigante Filipão que sabe esse joguinho único. Nossa, isso aí. E aí fica só, ó, a gente fala alguma coisa aqui, ele... Hum, olha o que falaram lá, ó. É, ele jogou... Só no print. Só no print. Algum jogador do Flamengo falou alguma coisinha, olha o que que falou lá. Só pira. Foi no vestiário. E nós, nós também. Aí, ó, os caras falaram lá no programa e tal. Agora, é... E isso tudo que vocês estão falando vale também para o Corinthians, né? O Corinthians vai enfrentar o Flamengo numa final de Copa do Brasil, enfrentou o Flamengo diversas vezes, foi eliminado também pelo Flamengo, assim como o Atlético Paranaense. Conhece bem o Flamengo. Mas, linkando com o jogo de amanhã, Inter e Corinthians, eles têm estilos parecidos? O time do Inter com o time do Corinthians? Tem alguma coisa a ver ou não? Ah, eu acho que... Mas pode falar a questão sustentação defensiva, João. Jogadores. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não tem... Não são times que jogam como o Flamengo, né? Então, assim, se a gente olhar para a maneira como o Flamengo joga... Todos os outros são diferentes. É, todos os outros são diferentes. Então, você consegue aproximar muito mais o Inter do Corinthians do que o Inter com o Flamengo, do que, né? Com relação a Corinthians. Mas eu acho que tem. São jogos diferentes, né? Acho que os treinadores pensam o futebol de uma forma diferente. Eu acho que vale esse confronto, João. Além de, lógico, ser um jogo do que parte do brasileiro, né? Pontuação. Mas vale porque, para o Flamengo, é um jogo de alta intensidade. De um time que tem muito interesse ainda dentro da competição e que vai exigir demais do Flamengo, assim como o Corinthians na final da Copa do Brasil, né? Que é a primeira decisão que o Flamengo... O custo desse jogo é alto. É isso. O custo desse jogo é alto para a Internacional e para o Flamengo também como pontuação de brasileiro e como preparação para esse jogo contra o Corinthians. Mas eu acho que a gente, assim, a gente pode falar da forma como o Inter joga, como você falou, o Pedro Henrique, né? Fazendo um belo campeonato. O Alemão, que é um cara que gosta de empurrar a bola para dentro, né? Um cara de presença diária. O Mano Menezes é um treinador que dá muita sustentação defensiva, que se preocupa muito com relação a isso. Então deve tentar tirar os espaços do Flamengo, mesmo jogando no Maracanã. Então eu acho que é um ótimo jogo para o Flamengo se preparar para esse confronto contra o Corinthians. Agora, a vida dá muitas voltas, né, minha gente? Opa. Vocês se lembram o jogo de estreia de Dorival Júnior nessa passagem pelo Flamengo? Sim. Lembram? Opa. Inter no Beira Rio. É verdade. E estamos curiosos para saber qual vai ser o diálogo amanhã na beira do campo entre Mano Menezes e Dorival Júnior. Porque lá no turno, na estreia do Dorival, a conversa foi essa. Coloca no ar aí. Vai melhorar aos pouquinhos. Bem diferente. Está esculhambado. Mas o meu também está ali. Eu arrumei. O senhor também vai arrumar aí. Arrumou, né? Bem diferente. Eu acho que vai ser, né? Vai juntar ali, eu falo, ó. Você me deu a dica e eu segui a sua dica e tu vai me enfrentar agora que eu estou arrumadinho, hein? Verdade. Mas também não era para exagerar, né, Dorival? Você não precisa arrumar tanto, né? Você não precisa arrumar esse esquema aí, botar os dois juntos. Porque arrumou muito bem, né? Arrumou muito. Até mudou o sistema de jogo. Qualquer treinador, você fala assim, Flamengo ligasse. Qualquer treinador. O cara fica louco, doido. Claro, o Dorival fez isso, né? Ele largou. Largou tudo no Ceará, pegou a malinha e veio embora. Porque, poxa, as possibilidades são enormes. E aí o treinador tem que acreditar nele. Ele está vendo que nada acontece com o Paulo Souza, que é num outro caminho. O Paulo Souza é num outro caminho de tentativa de construir uma identidade de um time. Era diferente. Começou lá mexendo em todo mundo. Tá bom, vamos ver. No estadual é para isso. Vamos ver de onde vai acabar. Só que a coisa não evoluiu. Aí o Dorival chega e fala... Zinho, o que você quer fazer? Nossa, a hora que eu botar o Everton Ribeiro na direita. O que você quer fazer? O que você fez? O Paulo Souza até tentou no finalzinho, mas já tinha perdido. Já tinha de baralho. Já tinha de baralho. O Andrés falou, né? O Andrés falou, desistimos. Não tem jeito. Aí é o jogador que falou. E aí encaixa, né? Porque... E a gente falava isso. Todo mundo jogando para ser feliz ali e tal. Porque da mesma forma que um treinador afastou o time da sua alegria, da sua essência, da alegria de jogar, da confiança de que você saiu da tua casa não preocupado, mas feliz de treinar, a hora que o outro vem e oferece isso, é como se tivesse passado um furacão ali. Porque você fala, puxa, reencontrei. Aí você pega um time desse confiança. Um exemplo. Tem alguns exemplos. Pô, cara, a hora que você pega o Rodinei, o que é... A gente conversou sobre isso. O que é um jogador com confiança? É. Era o cara que... Os caras queriam ver ele inchado no Flamengo. O Léo Pereira, né? O Léo Pereira. Rodinei e o Léo Pereira são símbolos dessa passagem. Passa pelo Davi Luiz, passa pelo Felipe Luiz, o momento não era bom. O início do Davi Luiz não foi muito bom. E o Davi Luiz hoje... O Pedro. A dupla, né? O Felipe Luiz, né? Esse próprio jogo do Flamengo Internacional, o Felipe Luiz é titular. Sim. E o Flamengo perde, aí todo mundo fala, pô, realmente não dá. Ele colocou ali o Felipe Luiz para ver que realmente não dava para ele jogar, que o Ayrton Lucas seria o titular. Mas aí dentro do trabalho do dia a dia, ele foi ajeitando as posições, dando segurança para os jogadores, as movimentações começaram a fluir de acordo com esses caras que estão mais acostumados. Para que você recupera essa alegria de gente que é boa. Sim. Individualmente falando. Agora, você tem que recuperar a alegria e tentar transformar isso num jogo. Um outro símbolo para mim disso tudo está aí atrás de você. Isso é importante, hein? Bom, boa observação, sim. Manda ver, Tetra. Olha o Gabigol lá. O Dorival, não é que ele convenceu, mas assim, eu dou o crédito ao Dorival. Ele, tá bom, o Bruno Henrique machucou. Sim. Mas veio o Everton Cebolinha que era para fazer essa função. Era, é. E ele não coloca o Everton Cebolinha. Não, não. Porque muita gente fala, ah, mas também, pô, peraí. Queria ver se o Bruno Henrique tivesse aí, se ele ia botar o Pedro para jogar. Não sei. Não sei. Aí eu falei, eu falo isso, eu falo isso. A realidade é essa aí. Capeta, não sei. Agora, ele tinha o Everton Cebolinha. Eu tinha dúvida assim do Everton Cebolinha. O cara vem da Europa com nome e o Everton Cebolinha, que foi a melhor jogador da Copa América na seleção. É o Everton Cebolinha que tem prestígio, que tá brigando. Voltou. Tu acha que o Everton não voltou e falou assim, cara, eu vou arrebentar no Flamengo? Claro que sim. E outra, esse é outro treinador, que eu até imaginei que pudesse acontecer rapidamente. Pega o grande nome, que é o Vidal, por exemplo. Fala, dá licença. Mas eu aponto muito para o Gabigol, porque assim, eu, em alguns programas, fui crítico de algum comportamento do Gabigol, que eu acho um baita de um jogador, tá bom? Gabigol, família do Gabigol. Mas ele é polêmico. Ele é ótimo jogador, mas eu tinha minhas dúvidas. Você ia ser convencido. Temperamento forte. Pô, o Pedro vai entrar, vai ficar mais na área, vai sair mais gols. E como vai ser isso? E ó, eu aplaudo o Gabigol, que ele, pra mim, tá jogando até mais. Olha que o Gabigol está na história do Flamengo. O cara fez dois gols no final de Libertadores. 23, 12 e 19, tá eterno. Não adianta. Só que o Gabigol, pra mim, o Djalminha falou e eu concordo. Tá jogando mais pra mim até. É, porque o Gabigol hoje se movimenta mais, abre espaço pro Pedro, volta pra marcar, aceitou não ser o homem da área do momento final. Não é fácil isso. Continua fazendo gols em menor número do que o Pedro, mas ele é o cara que cai do lado, que vem pra marcar, que chama a responsabilidade. O Gabigol tá jogando demais hoje. Tá colaborando. E é o cara ali, ó, é o Dorival, que convenceu e fez esse ambiente. Aliás, ele falou numa entrevista ao Charla Podcast, muito interessante. Ele foi revelando detalhes, né? Como, por exemplo, o que ele fez com o Thiago Maia, pro Thiago Maia voltar a jogar bem. E ele contou um pouco dessa história do Gabigol. Ele disse que chegou pro Gabigol e falou assim, Gabi, você se lembra como você jogava comigo no Santos? Que tinha o... Você jogava mais pelo lado, encostando na área, com o Ricardo Oliveira centralizado. É, é isso mesmo. Eu quero que aqui aconteça com o Pedro o que aconteceu no Santos. Dá pra fazer. E o Gabigol comprou a ideia. Sensacional, galera. Vídeo top. Cara, o Mengão vai com força máxima. É o último ensaio pensando na final da Copa do Brasil. Vamos ver, cara, o que vai acontecer nesse jogo de Flamengo e Internacional. Que é mais ou menos um ensaio, né? Para pegar o Corinthians. Cara do céu. Você aí tá ansioso, cara. Você tá animado com o Flamengo? Como que você está? Como que está o seu estado de espírito esportivo, né? Melhor perguntar assim, né? Esportivo. É isso aí. Eu tô assim já, cara. Ansioso. É isso, cara. Eu quero demais. Quero demais essas Copas aí. Rapaz, já pensou terminar 2022 campeão da Copa do Brasil e Libertadores, cara? Uh, maravilha! Que venha, que venha, que seja assim, né, galera? Muito bem. Separei pra vocês aqui um trechinho do ESPN FC top. Um vídeo legal com as prováveis escalações, né? De Flamengo, também de Internacional. E com muitas informações e um vídeo bem legal descontraído. Valeu? Então, ó, deixa o like se você é Flamengo. Inscreva-se aqui no nosso canal. Seja bem-vindo aqui e lá no Foot React. A gente vai trazer muito conteúdo bacana até o final dessa temporada. Valeu, galera? Tamo juntos. Isso aqui, cara, é Flamengo. Saudações rubro-negras. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho